Você não gosta mais dos serviços de débito automático e gostaria de fazer o cancelamento desses serviços através do Santander? Então fica tranquilo e que nesse vídeo eu vou te explicar tudinho a respeito de como cancelar este serviço do Santander. Mas antes, rapidinho, já deixa o seu like e se vai nos canal. Vamos lá, roda a vinheta! Quem sempre esquece de pagar seus boletos pode optar pelo débito automático. Com ele você deixa de se preocupar com o vencimento das suas contas e o pagamento ocorre automaticamente após a sua autorização. Mas se você não quer mais utilizar este serviço, confira neste vídeo como cancelar o débito automático do Santander, tá bom pessoal? Vamos dar uma olhadinha a respeito deste serviço que é o débito automático. O que é débito automático do Santander? Basicamente, se você optar por pagar uma conta com débito automático, ela sempre será programada para ser paga na data escolhida. Quando chega o dia, o valor é automaticamente debitado do saldo disponível na conta corrente, conta salário ou conta de pagamentos escolhida. Então pessoal, é basicamente uma pessoa, um robozinho do banco que vai pagar a conta para você no dia certinho. Isso é muito bom para as pessoas que não conseguem se organizar nesse sentido. Como ver meus débitos automáticos Santander? Em lançamentos futuros, no período de 1 a 15 dias antes da data do vencimento, é possível verificar os valores das contas que serão pagas. No extrato, após a confirmação do pagamento, o lançamento constará no extrato da conta corrente. E se quiser, tem a opção de definir a maneira como deseja que a descrição conste no extrato, facilitando desta maneira a identificação no seu extrato como, exemplo, telefone, escritório, gás, luz. Na conta própria, as contas continuarão sendo enviadas normalmente em seu endereço de correspondência pela empresa concessionária, contendo a mensagem débito automático. Pela internet, pelo Internet Banking Santander, no menu pagamento, sua opção débito automático, sua empresa tem a opção de consultar para facilitar ainda mais o controle. E pelo telefone, a central de atendimento Santander também está disponível para auxiliar. O atendimento será disponível de segunda a sexta das oito da manhã às oito da noite. Os telefones que você já sabe que é os telefones do Santander, tá bom pessoal? Então, basicamente, é assim que você consegue consultar. Pelo extrato, lançamentos futuros, pela própria conta corrente, pela conta do banco. Como cancelar o débito automático Santander? Caso deseja cancelar o débito automático, o serviço estará disponível no Internet Banking. No menu pagamentos, na opção débito automático, cadastramento, e depois que você escolher, você vai apertar o botãozinho excluir, e você que vai conseguir excluir pelo Internet Banking. Há também uma maneira pelo aplicativo, e eu vou te explicar agora, como fazer para cancelar o débito automático Santander no app. Se você deseja cancelar contas de serviços essenciais, como água, luz, telefone, IPTU, e empresas conveniadas pela Internet Banking, o passo a passo é o seguinte. Selecione o menu débito automático. Vá até a opção cadastro. Clique em excluir. Prontinho, você vai efetuar a exclusão desse débito automático, e evitar se você tem algum problema com isso, tá bom, pessoal? Então, é só ir no débito automático, cadastro, clique em excluir, e prontinho. E eu espero ter te ajudado com mais esse vídeo da atualiza, agora explicando como cancelar o débito automático Santander. Se você gostou, já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado, e até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.